Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo no canal, sejam muito bem-vindos! Começando o vídeo hoje já com meu cabelo molhadinho, gente, tá tão gostoso assim, tá molhado e já tá gostoso, sabe? Eu fiz uma hidrataçãozinha agora lá no chuveiro, aquela hidratação bem rápida mesmo, sabe? De pessoa que não tem muito tempo. Lá, tomando banho, eu fiz a hidratação. Enquanto eu tomava banho, eu deixei o creme no cabelo e eu usei aquele creme de leite de coco, acho que é da Scala. Leite de coco não. Óleo de coco da Scala e dentro dele eu coloquei a mampola de queratina. Ai, parece que já tá tão gostoso e nem tá seco ainda. Mas é isso então, gente. Bora pro vídeo, estamos começando o nosso dia. Renata tirando o lixo aqui, ó, pra colocar pra fora. O Rianzinho da mamãe... Ai, por que não buzinou? O Rianzinho da mamãe tá aqui, ó, tá com vergonha. Todo mundo sabe que você não é tímido. Você apareceu no último vídeo dançando, agora tá aparecendo um ET. Ô, Jesus! O Rian... Olha, ficou legal, ficou parecendo que uma transparente que não tivesse essa cabeça. O Rian tá essa semana em casa porque tem uma alergia igual, a gente não sabe do que. E aí ele tá em casa pra não ficar sentindo cheio de graxo, pra piorar a alergia dele. Né, coisinha fofinha da mamãezinha. Ô, meu Deus do céu! A outra coisinha fofinha da mamãezinha também. Tudo que tá fofinha da mamãe. Já sequei, gente, ó, com a escova, né? Com aquela escova lá. Eu espero ele dar uma secadinha natural, aí depois eu venho e seco com a escova. Aí fica outra coisa. Olha como tá brilhoso. Ai, gostei. Tão simples, né? Colocar o creme enquanto toma banho. Eu lavei, eu entrei no chuveiro, lavei o cabelo com shampoo e coloquei o creme bastante e tomei banho com ele no cabelo. Aí fiquei lá, enrolei um pouquinho ali o verso do creme pra fazer um tempo, né? E tá dizendo lá que só três minutos no cabelo já faz efeito. E aí depois eu tirei e condicionei, né? E olha só. Eu acho que fez efeito. Só falta ter coragem de fazer isso, né? Pelo menos uma... Ai, eu dei uma porrada em mim. Uma ou duas vezes na semana, mas, gente do céu, coragem, né? Não tem não. Vou mostrar pra vocês já já o creme que eu usei, tá? Eu já mostrei aqui no canal uma vez, mas vou mostrar de novo, né? Não coisa nada. E olha só minhas luzes feitas por Deus. Então, gente, mas vou mostrar pra vocês agora com as formas que eu comprei no... Na Shopee. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha feito uma compra e quando chegasse eu mostrei pra vocês? É... Umas formas de pão, né? Que eu tô na vibe do pão e agora chega em um garninho gostoso de fazer um pãozinho caseiro com o café da tarde. Adoro. E aí aquela receita que eu vou deixar aqui no card que eu já mostrei aqui pra vocês, que eu postei aqui naquele pão super econômico e facinho. Então, assim, ele é maravilhoso pra fazer, porque ele só deixa... Na verdade, são duas horas só, né? Que são uma hora pra crescer e depois uma hora pra crescer e depois de enrolar. Porque o que eu costumava fazer era quatro horas pra fazer ele. E ali é muito mais coisa, ele ficava a massa mais pesadinha. Esse ele fica uma massa bem leve, então eu gosto de fazer ele. Aí eu vou mostrar pra vocês a forma que eu comprei pra fazer. Eu já tô ali esquentando água pra fazer arroz, já lave a loucinha, pra eu começar a fazer o almoço. Ai, aqui, ó. Essas formas aqui. Eu coloquei uma dentro da outra e agora vai me dar trabalho pra tirar com uma mão só. Ô, Jesus! Pera aí. Aí, essas daqui, gente, ó. Que aí ela fica tipo um pão de forma mesmo, né? No formato. Aí aquela receita lá, eu acho que vai dar duas formas dessas, vai dar dois pão. Mas aí, o joguinho, né? Na verdade, não é a unidade, era o jogo de três mesmo. E aí tem outra receita que eu acho que vai três. Aquela que eu disse que é umas quatro horas pra crescer, que é o pão que eu sempre faço, que tem aqui no canal também. Vou deixar aqui no card, tá? É... Vou deixar no card as duas receitas. É... Aquele eu acho que dá essas três formas. Vão dar três pães, porque esses pães aqui, eles não são grandão. Agora, essa que eu vou fazer, eu acho que dá uma só. Vou fazer. Bom, não sei se eu vou fazer hoje, mas... Eu comprei mais pensando naquela de lá. Que aí, ao invés de fazer os pãozinhos, eu faço nessa forma aqui, ó. Fica legal, né, gente? Gente, eu cremei isso aqui, ó. De escala. A escala é de super... Óleo de coco. Tá dizendo aqui, ó, que é três minutos. Aonde que tá dizendo? Tá aqui, três minutos. Ai, gente, nunca enxergava. Ai, ai. Aqui, ó. Ação em três minutos. E eu acredito que ficou até mais de três minutos. E eu gostei do resultado. E eu vou fazer, acho que... Vou tentar, né, me encorajar a fazer sempre, assim, uma hidratação rapidinha como essa. Porque tempo, tempo de ficar aqui fazendo hidratação aqui no banheiro, não... Não estou tendo. Agora eu vou lá fazer o almoço. Estou fazendo o almoço. E eu vou fazer hoje pro almoço arroz integral. Porque o nosso arroz tradicional acabou. Aí eu falei com o jovem, faço arroz integral, tem arroz integral aqui. Depois a gente compra outro, né? É arroz do mesmo jeito. E todo mundo come. Porque a gente uma vez tentou uma reeducação alimentar e todo mundo comia. Beleza. Mas eu vou mostrar pra vocês do jeito que eu faço. Porque ele tem que ser um pouquinho diferente do outro. Porque senão ele demora muito pra cozinhar e ainda fica durinho. Aí eu aprendi desse jeito que fica super fácil. O primeiro passo é hidratar o arroz. Aí eu coloco ele na água. É porque eu já escorri, gente. Mas ele tá aqui, acho que tem uma hora já que eu coloquei a água nele. Pra dar uma hidratada. Agora eu já escorri a água. Já tava pronto, né? E o arroz integral, ele fica gostoso, bem temperadinho. Então eu sempre coloco bastante alho e cebola. E eu gosto de fazer sempre com legume. Quando a gente tava comendo todo dia arroz integral, cada dia eu fazia com um legume diferente. Gente, hoje eu vou fazer com cenoura. Aí eu cortei a cenoura em fatias assim, ó. Mas ela tá na fatia fina. Cortei até no ralador. Aí eu vou fritando aqui, ó. Junto com a água e a cebola. E ao invés da gente jogar o arroz. Porque, gente, não frite o arroz integral. Porque se você fritar, ele sela e é onde ele vai ficar mais duro. Então não frite ele, tá? Então, ó. Coloco a água fervendo. Pronto. Coloco a água fervendo aqui. Aí eu vou jogar aquele arroz aqui. Aí tá, pai. É o mesmo processo. Porque se você fritar o arroz, como a gente costuma fazer com o arroz branco, ele sela e é onde ele vai ficar duro. Entendeu? Tá pedindo? Ó, gente. Eu coloquei aqui o arroz já. Coloquei um pouco de chimichur. E agora eu vou ver o sal. Se tá bom. O arroz integral, ele reluta um pouco mais pra pegar o tempero. Então, assim, eu gosto de colocar ele, fazer ele bem temperadinho mesmo. E ele rende mais do que o outro arroz. E usa mais quantidade de água que o outro também, tá? Então agora eu só vou acertar o sal dele aqui. E pronto. Ó, o arroz, gente. Tá secando. Já tá quase pronto, ó. E eu já peguei um grãozinho aqui. Ele já tá molinho. Então fazer assim, ó. Ele fica soltinho, ó. Ainda falta um pouquinho de secar a água, ó. Mas ele fica bem molinho. Ele cozinha bem. Dois mil anos depois. Gente, é. A gente já almoçou. Aí agora a gente vai numa loja de doce aqui da cidade comprar um... Ah, besteirinha que eu vi lá que eles postaram no Facebook. Rapidinho, já vou levar mais lá. Sete, sessenta. Tá dando a doze reais. Olha lá. Olha, não sei o que tava. Ai, que lindo. Que trezeiro. É tipo Nutella, só que é genérico. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha, isso aqui. O mercado tá um milhão, valeu. Vamos ver quantos que vem aqui. É, dois quilos, eu acho. Um quilo. Um quilo. Qual a quantidade? 44. Chegamos. Gente, eu e o Rianzinho. Aí a gente comprou. Rian comprou aquele saco de pipoca. Pega logo o Renan. É pequenininho, né? É uma coisinha. Comprou bala e um chocolate. E eu comprei. Um saco de pipoca também. E bala. Bala de canela. Que eu amo, amo, amo. E o hambúrguer de uva. E esse episódio que pegou pra ele. De iogurte de uva. Eu amo essa daqui. E aqui em casa só eu gosto. Então estou suprida. Ih, de mãe. Tá cobrado de barriga, gente. Ele só comeu duas balas. E já estava reclamando antes de comer bala. A minha Renan tinha que comer bala. Gente, eu descobri no YouTube um negócio novo lá. Que chama Shorts. Shorts do YouTube. YouTube Shorts. Shorts, YouTube. YouTube Shorts. Eu não sei direito. Aí eu postei o primeiro vídeo. Que é um vídeo meu e do Renan. Que eu fiz lá pro Instagram. Pro Rios do Instagram. E... Nossa, achei legal pra caramba. É uma nova ferramenta lá do... Do YouTube. E... Eu já postei o primeiro. Se vocês viram. Deixa pra mim comentar aqui. Se vocês acham legal. Aí eu estou pensando em... Postar um vídeo por dia. Porque eu tenho vários vídeos do Rios. Lá no Instagram. Né? Vídeos divertidos. Né? Tipo meme. Aí eu estou pensando em postar um por dia. Aqui no YouTube. O que vocês acham? Dá uma olhadinha lá no YouTube Shorts. Tem na página inicial do meu canal. Você roda a página todinha. Vai estar embaixo. Nossa, muito legal, gente. Gostei. Aqui, ó. Mostra aqui, Renan. O vídeo que a gente colocou hoje. É esse aqui, ó. Não tá focando direito. Não tá focando direito. Mas dá uma olhadinha lá, gente. Pra vocês verem. A baguncinha que eu já fiz aqui, gente. Né? Como eu disse. Eu vou tentar lavar e sujar a luz. Sujar e lavar. Mas, olha aqui o que eu fiz. Taran, taran, taran. Fiz pãezinhos. Como eu disse, aquela receita realmente deu dois pãezinhos. Agora eu vou colocar eles. Vou cobrir eles. E colocar eles pra crescer. Daqui uma hora eles vão pro forno. Ai, tô achando tão lindinho. E essa massa é tão macia, gente. Olha só que fofura que é, ó. Ai, que fofo. Uma hora depois. Olha só. Que coisa mais rica. Agora eu vou colocar pro forno. Já já tá assadinho. Nossa, eu fico babando. Meu Deus do céu. Fico que não acredito que foi eu que fiz, sabe? Eu acho tão lindo. Quando eles crescem. Agora já tá no forno. Que eu vou fazer um cafezinho. Começando aqui assistindo. Gente, ó, o pãozinho já tá pronto. Eu falei, nossa, isso aqui é um pão ou é uma almofada? Aqui, ó, já passei a manteiguinha derretendo. Ui, ui, ui. Bom, né, Rafa? Uhum. Gente, a gente veio aqui na laje tomar um ventinho. Aí eu mostro pra vocês. Lembra que eu trouxe da pousada? Essa flor? E olha que curiosidade legal. Acho que deu pra ver aqui, ó. Ela sai uma mudinha. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem melhor. Ó, ela sai uma mudinha. Ó, Ria, vem ver. Ela sai uma mudinha em cima da folha. Com raiz e tudo. E aqui, ó, foi uma mudinha que saiu. E olha só como é que tá a mudinha. Eu acho que aqui você vai ter uma florzinha, ó. E isso aqui era uma mudinha igual essa. E eu fiquei só observando. Agora ela tá aqui. Agora eu vi outra aqui, ó. E, ó, tem uma raizinha. É muito interessante. E olha esse... Ai, esses cachorros. Esse daqui, gente, o... O aranto. Olha como tá enorme essas mudinhas dele aqui, ó. E era pequena. Agora olha o tamanho que elas tão. Enorme. Parece que elas tão... Não tem pra onde cair. Elas tão se desenvolvendo aqui mesmo. Tá lindinho, né? E o céu hoje tá um azulão, ó. Tá meio friozinho. Chega tá meio escuro, né? Gosto assim. E olha lá, Rafael. Gente, acho que eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje foi um dia tranquilo aqui em casa. A gente nem teve muita coisa pra fazer. Na verdade, sempre tem, né? Que a gente fez enquanto uma burlada. Mas hoje foi um dia tranquilo aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Foi um vlog, assim, do nosso dia a dia mesmo comum. Tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Porque foi feito de coração. Como todo vídeo que eu faço aqui. Eu coloco o meu coração em cada vídeo que eu faço. Porque eu amo meu canal. Vocês já sabem disso, né? Tá bom? Então é isso, gente. Deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. E deixa o comentário aqui pra me ajudar o YouTube. Entender que você gostou do meu conteúdo. E poder compartilhar pra outras pessoas. Tá bom? Um beijo pra vocês e tchau. Dá tchau, Rafa. Dá tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.